Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que estejam todos em paz, que o Mestre Maior esteja aí tomando conta do lado de vocês, livrando dessa doença que a gente está vivendo aí agora. Bom, eu gostaria de começar me apresentando, eu sou Rô de Manha, como vocês já sabem, a nossa companheira ali é Cris, mas atrás de mim tem o logo da Prefeitura de Terezo Santana e tem também da Secretaria de Educação do município. Bom, eu sou negra, estou trajando um jaleco branco, uma camiseta azul por baixo, estou usando um óculos vermelho, meus cabelos são negros à altura do homem. E hoje nós vamos ter mais uma aula do sétimo ano, que é uma aula de geografia. Isso aí vai rápido. Tris deu ruim. Ô, Tris o quê? Conta até cinco, né? Ô, teve que esperar. Conta até cinco e volta. O slide não estava na tela certa, me desculpa. Certo. Em voz alta ou em silêncio? Em voz alta. A senhora quer começar da apresentação? É, bora começar do início, porque aí tu só corta o início mesmo. Pronto, então o que é que eu bote a contagem? É, isso aí. Vamos. E aí E aí Olá, meus amores, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, bem-vindos à nossa aula. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosevânia, aí é a nossa colega Cris, a intérprete de hoje. Deixa eu me autodescrever, eu sou negra, com os cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco, uma camiseta azul, uso um óculos vermelhinho. Então, atrás de mim, tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana, da Secretaria de Educação. E, como vocês sabem, nós hoje vamos ter mais uma aula do sétimo ano, é a nossa aula 19, é uma aula de geografia, na qual vocês vão fazer um turno, já que ela é uma segunda parte da outra aula que nós já tivemos, falando sobre os transportes. Então, é isso mesmo, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a rede de transportes no Brasil, a segunda parte, porque nós já tivemos a primeira parte na aula anterior. Então, é só você correr e ir lá no canal, olhar a aula 18, que é a primeira parte dessa aula de rede de transportes. Agora, chamando a atenção aqui algumas coisas, nós falamos dos tipos de transportes, nós falamos de uma série de características lá, com relação, falando da história dos transportes, mas agora nós vamos observar os pontos positivos, os pontos negativos, e algumas alternativas que a gente tem para que o planeta não sofra tanto com essa quantidade de veículos, e cada vez mais jogando poluentes na atmosfera. Essa é a ideia de hoje, a nossa imagem aqui já chama a atenção, né, para caminhar, para pedalar, para você andar de patins, né, de skate, e outras alternativas lá, né, é o que a gente vai falar hoje. E vamos lá? Bom, então vamos recapitular um pouco, né, que foi de onde nós paramos na aula passada, falando das vantagens e das desvantagens dos modais, né, dos tipos de transportes que a gente tem. Então, vocês estão percebendo aí, né, os caminhões, as motos, os carros, navios, os trens, né, e não vamos ver as vantagens de cada um deles. Quando a gente fala, né, de transporte rodoviário, as vantagens é a flexibilidade do serviço, a quantidade, né, desses carros, é fácil você, né, ter deslocamento das cargas, você pode parar em cada ponto que você queira, né, a entrega já vai ser direta ali, né, na pessoa que pediu aquilo, sai do local específico e vai, né, para o ponto, né, de entrega. Acaba sendo econômico e mais rápido, por conta, né, de que encurta um pouco ali as distâncias, né, distâncias rápidas e curtas, acaba sendo bem mais barato do que, né, outros tipos de transporte. Mas, em compensação, ele leva uma quantidade de cargas limitada, né, porque os carros são menores, comparado, né, com os navios, por exemplo, né, com os trens, levam uma quantidade menor de cargas, mesmo os caminhões levam uma quantidade menor de cargas. Tem um alto índice, né, de poluição, porque está jogando aí, né, CO2 o tempo todo, sujeito a atraso, desvios no trânsito, né, as estradas esburacadas, uma série de situações que tem lá e depende, né, da regulamentação, precisa de autorização para levar essas cargas e tudo, sem falar também que, infelizmente, a gente ainda tem a questão, né, da periculosidade, dos assaltos, das estradas e tudo, né. Quando a gente fala de transporte ferroviário, ele é, vamos dizer assim, é o menor custo de transporte para grandes distâncias. Mas, em compensação, você vai perceber que esses, né, que esses transportes, eles possibilitam, digamos assim, né, é você levar vários tipos de produtos, mas eles, é, é, numa quantidade bem maior também, né, diga-se de passagem, e é independente de condições atmosféricas, se está suzinha, se não está, se a estrada está esburacada ou não, os trilhos estão sempre lá, bonitinho, para poder levar rapidamente essas mercadorias, né. Mas, em compensação, falando lá dos pontos negativos, a gente tem, né, que ele não tem flexibilidade de percurso, ou seja, eu não posso ir o ponto a ponto, ele, eu tenho que parar na estação certa ali, e preciso, né, de, de um transbordo, eu preciso de um outro transporte para levar até a estação, e da estação até o ponto que eu quiser levar. Os horários não são muito flexíveis, como no caso dos transportes rodoviários, que você combina o horário que você quer, no caso deles, é o horário específico da linha, porque tem toda uma logística para que os trens, né, eles andem perfeitos lá e não venham a se chocar. Quando a gente fala, né, do modal aéreo, né, ou seja, né, dos transportes aéreos, ele é ideal para um envio, né, de mercadorias com pouco peso e volume. Vocês sabem que tem que ter tudo lá dentro do padrão, para o avião, para caber certinho ali a carga, é tudo já bem, bora dizer assim, organizado, com peso, com tamanho, às vezes até padronizado o tamanho mesmo, não pode passar daquele tamanho, porque senão não vai. Tem uma redução do gasto, né, de armazenamento, agilidade no deslocamento das cargas, ou seja, né, em alguns minutos, algumas horas, ali você já resolve a situação de entrega. Né, esses serviços postais que entregam mais rápido, utilizam os transportes aéreos, né, para poder facilitar isso, possibilita a redução dos toques, para aplicação de procedimentos, ou extintar, não seja na hora ali, né, na hora ali você vai ajustando tudo. A eficácia comprovada, né, nas entregas urgentes, o, né, eu não quero fazer propaganda da empresa, mas que entregam, né, até tal hora da manhã, ou por tantas horas, transporte de órgãos mesmo, se não fosse esse tipo de transporte, perderia, né, muitos órgãos que precisam dessa agilidade de chegar logo. Então, o lado negativo, né, é que a menor capacidade de carga, o custo é bastante elevado, porque viajar de avião, transportar coisas de avião, né, precisa de um pouquinho, né, mais de dinheiro, e é pouco flexível por trabalhar, né, terminal a terminal, que é a mesma ideia, né, que eu falei dos transportes ferroviários. Você tem que ir lá no terminal para buscar, então precisa também de outro transporte, né, para fazer o transporte da mercadoria até o destino que eu quero. E, por fim, o marítimo, né, esses são os principais, né, o marítimo, hoje em dia a gente tem outros, né, mas de qualquer forma, né, o marítimo, repetitivo, ou competitivo, desculpa, para produtos com baixo custo de toneladas, né, só para você ter uma ideia, né, um navio daquele leva uma quantidade enorme de contêineros, cada contêiner ali com uma quantidade também maior ainda, né, de produtos, e eles levam tudo do avesso, né, leva qualquer tipo de carga, desde carros, né, a coisa simples, tipo o algodão, por exemplo, ele carrega-se a nenhum tipo de preocupação, leva uma mudança inteira, né, ali dentro daqueles contêineros, e maior capacidade de carga, menor custo de transporte, né, porque ele leva uma quantidade maior de produtos de uma vez só, então isso pode reduzir um pouco o valor desse transporte aí. E as áreas portuárias, né, movimenta muito a economia, principalmente aqui no Brasil, né, o Porto de Santos, que é o, digamos assim, o mais importante, e a gente tem, né, infelizmente, como lado negativo, a baixa velocidade, porque ele tem a velocidade específica dele, né, lá do oceano, a disponibilidade limitada, porque você tem que agendar, né, tem toda uma logística ali, que você só pode mandar mesmo no período. Maior exigência de embalagem, porque eles, né, os contêineros, os navios balançam, é sujeito, né, aos intempéries ali no movimento da viagem, então, para que não venha, né, ter nenhum prejuízo no produto, precisa de embalagens específicas para esse tipo de transporte. E também, mais uma vez, precisa da necessidade de transporte, porque ele não vai até o Porto, né, ele leva até o Porto, e do Porto tem que ter uma outra coisa qualquer para transportar ele lá. E a distância, né, dos centros de produção, que às vezes eles estão localizados num canto só, ali, né, da cidade, e às vezes tem cidades que nem tem, que precisa se deslocar até lá, e como é o caso, né, de Ferreira de Santana, que a gente tem que se deslocar até Salvador, se quiser transportar alguma coisa, né, através da via portuária. Então, na realidade, ele tem todas essas vantagens, mas tem essa desvantagemzinha que não importa muito pelo custo, né, que vai ter. Então, é aquela relação custo-benefício que acaba favorecendo. Mas, quais são esses impactos, né, já que a gente já falou de todo esse desenvolvimento dos transportes, né, como eles ajudaram no progresso do desenvolvimento das cidades. Mas será que tudo foi permitido, tudo foi maravilhoso? Então, bora ver aí, né, esse desenvolvimento todo que nós já já estamos falando desde a aula anterior, né, bora ver o que acontece na vida das pessoas e no meio ambiente. Começando, né, com a vida da gente, né, e nós, né, os habitantes dessas cidades que cresceram com essa frota enorme de carros. A primeira coisa que a gente já observa aqui é aquela poluição visual, né, esse monte de carro no meio da rua, né, esse monte de transporte de modo geral, né, aí, né, nas cidades. E isso, de qualquer forma, esse monte de carro, esse estímulo que a gente tem para o transporte individual acaba ocasionando muito engarrafamentos. E esses engarrafamentos, eles deixam as pessoas estressadas, eu coloquei até um destaque aqui, né, deixam as pessoas estressadas, aumenta a poluição sonora porque começa a buzinar, aumenta a poluição atmosférica porque são muitos carros ali produzindo CO2, né, ao mesmo tempo, mesmo com os filtros, né, a gente sabe que ainda tem um tanto desse que vai e aí, consequentemente, aumenta as temperaturas e é um efeito, né, dominó aí nesse espaço. Então, a gente percebe que esse aumento de carro provocou também esse estresse, aumenta também essa quantidade de frontas, aumenta também o consumo dos combustíveis, o barulho e toda essa situação aí que os carros trazem. Então, esse conforto de andar de carro vem acompanhado também desses precalços aí, né. Com relação, né, aos impactos dos transportes do meio ambiente, aí, como eu já falei pra vocês, vocês já começaram a perceber, o problema, né, de a gente estar inalando muitos, né, muitos gases poluentes trazendo problemas respiratórios, né, para as pessoas para o meio ambiente também tem um impacto aí porque vai aumentar as temperaturas, vai aumentar os gases de efeito estufa, como nós já falamos também em outro momento. E ainda mais que a gente percebe, né, que no nosso país, quem é o carro-chefe, né, quando se fala de rede de transporte, são os transportes rodoviários representados aí entre os caminhões, os carros, né, as motocicletas, né, até a bicicleta, né, que a gente tem também, as bicicletas, os patinéis, todos eles. Então, ele é 90% aqui. Mas, quando a gente, aqui a gente está se tratando, né, eles estão fazendo a bem, especificamente da emissão de dióxido de carbono, né, que são os gases do efeito estufa. Então, os transportes rodoviários apresentados pelos carros que tem o combustível esforço, né, a exemplo do diesel e do petróleo, a gente tem uma quantidade de emissão maior pelos, né, pelos carros, né, pelos transportes rodoviários. Depois, a gente vem seguindo aí dos transportes aéreos, os transportes hidroviários, e ferroviários aqui, né, alguns outros transportes. Mas, a gente percebe que o maior poluente que a gente tem são os transportes rodoviários. Esse é um dos impactos que a gente pode observar, né. Outro impacto que a gente vê também é que para a construção de estradas, essa aqui, né, atrás da Amazônica, que desde a década de 70, né, que ela começou a ser construída, até hoje, né, não tem processos de pavimentação, não tem, assim, uma estrutura, né, uma infraestrutura maior. E essa construção da estrada, praticamente, ela poderia ter sido colocada também, né, para o problema das pessoas. Porque ficar dias, né, engarrafados aí, parados, é quase uma barreira, essa estrada aí, no período da chuva, que é de dezembro a maio, né, nessa região. Vocês sabem aqui, né, essa estrada, ela é, né, no Pará, ela é considerada transamazônica, que ela pega todas aquelas características da floresta amazônica, com muita chuva, muita árvore. Então, para que eu tenha essa estrada aqui, eu precisei desbatar, eu precisei revirar esse solo, eu precisei também com que remanejasse parte desses animais. E essa abertura dessa estrada aí, a gente sabe também que os ventos acabam destruindo as árvores, né, limítrofos aqui, né, nas áreas de limite da estrada. E sem falar, né, na questão da perda econômica também desses gramas, desses produtos aí, que alguns até perdem no meio da estrada. Então, é muita chuva, um alaçal, atola, leva às vezes semanas, 15 dias ali, os carros esperando, para poder ter uma situação melhor nessa estrada aí. Então, outro problema também ocasionado, né, por a gente utilizar os transportes, é a questão, né, dos acidentes com os combustíveis, né, o derramamento de petróleo, é comum, né, que eles são transportados também por vias, né, marítimas, às vezes tem os derramamentos e aí acaba contaminando, né, os mananciais e, inclusive, os animais ali, né, toda a fauna dali e também a flora, principalmente porque fica contaminada com esses rejeitos aí, com esse, né, derramamento, esse produto que fica aí. É claro que tem as barreiras de confecção quando tem um acidente desse, mas ainda assim não consegue sanar totalmente o problema e parte, sim, vai parar lá na vegetação, parte, fica em suspensão na água e os animais marinhos sofrem com isso. Outro problema para o ambiente, que também é um problema para as pessoas, é essa emissão de gases, mas que, como eu falei para vocês, esses gases tóxicos aqui provocam problemas respiratórios, problemas relacionados ao aquecimento global, problema de visibilidade em algumas cidades, a visibilidade baixa para quase zero, né, com essa quantidade de poluição. E junta também ainda com a poluição das indústrias, que a gente não pode esquecer que tudo é um sistema, tudo funciona junto, e aí esses transportes rodoviários, eles acabam, né, favorecendo o aumento desses gases aí. então ele prejudica, como eu já falei anteriormente, ele prejudica o ambiente, prejudica as pessoas, prejudica as fachadas dos prédios, porque elas acabam também se oxidando, né, e mais futuramente prejudica também a agricultura, porque esses gases aí, eles vão para as ruvens, e aí acaba formando chuva, arras, se dá ilhas de calor, é uma série de problemas que a emissão desses gases, eles podem provocar aí no ambiente, né, então, a gente ficaria aqui um tempão falando, né, sobre esses problemas, mas a gente precisa dar uma adiantadazinha, né, mas aí, a solução, né, para essa mobilidade, a gente precisa se movimentar, a gente tem esse direito de ir e vir, mas a gente poderia pensar em alternativas menos poluentes, né, investir, embora no nosso país essa questão do transporte até uma questão, né, representa um pouco de status, mas a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade e investir em transportes, né, de uma forma de se locomover, né, mais saudáveis e que atendam a todos, né, como os portadores de necessidades, né, físicas, necessidades especiais, a bicicleta, né, que ela, hoje, praticamente, no sistema de entrega, né, ela também é um coringa, não só para a parte de esportes, mas também, né, para ir trabalhar, as pessoas que andam, que correm, que vão de patins, que vão de moto, de carro, que todos têm que ter um espaço específico, mas a gente também, deve ir priorizando, né, os transportes que emitam menos gases poluentes. Então, bora ver. Priorizar o transporte público, né, ciclo aviário e a circulação de pedestres. E o que é que a gente vai observar aí? Quando eu priorizo o transporte público, eu estou levando uma maior quantidade de pessoas no mesmo transporte, com aquele gasto ali de combustível, com a emissão de todos aqueles gastos que a gente já está sabendo. Imagina se cada uma daquelas pessoas que estivessem no transporte público estivessem ali com o seu próprio carro. Isso eu estou falando dos ônibus, estou falando metrôs, né, estou falando uma série de transportes que levam uma grande quantidade de pessoas. Qualificar as condições de mobilidade, a integração entre os meios de transporte, ou seja, né, que eles estejam, assim, quase que retroalimentando o outro, sem necessariamente, né, ter transporte específico só naquele canto ali, né, desestimular o uso de transporte individual motorizado, né, no caso, os transportes particulares e você usar mais o transporte público, né, reduzir o tempo de viagem da população, porque na realidade os engarrafamentos, eles aumentam em uma hora, uma hora e meia o tempo que você faz ali, talvez, um percurso, né, de meia hora, você leva uma hora e tanto ali só no engarrafamento, né, elaborar um plano municipal de mobilidade de infraestrutura aeroviária, na realidade, isso aqui já não é mais uma coisa, né, que a gente pode estar fazendo aqui, são mais votados mesmo ao poder público, estimular o acompanhamento, né, de automóveis para reduzir o número de veículos em circulação. algumas cidades, né, já, desculpa, o compartilhamento, algumas cidades já tem isso, né, que tem aquela carona solidária, embora hoje até está um pouquinho desestimulado por conta, né, da Covid-19, mas aquela carona solidária, várias pessoas vão para o menos no canto do trabalho e uma vai levando a outra ali, né, então estimular esse compartilhamento é saudável e além de ser saudável que o planeta também, né, agradece. Bom, essa, né, foi a nossa aula de hoje, a continuidade da outra aula e espero que vocês, né, repensem, pratiquem mais, né, esportes ao ar livre e quando vocês forem, né, percorrer distâncias, assim, razoáveis, com a pé, mais bicicleta, né, mas pensem aí no planeta da gente, né. Um beijo, essa foi a aula de hoje e até a nossa próxima aula.